O pequeno dispositivo surgiu como uma opção supostamente menos prejudicial à saúde do que o cigarro convencional ou até mesmo uma forma de ajudar a parar de fumar. Bom, mas com esse discurso enganoso que se mantém até hoje, o cigarro eletrônico virou sensação nos últimos anos, tem sido usado livremente em bares, festas e até escolas. Mas na reportagem especial de hoje, o doutor Drauzio Varela vai mostrar que essa moda é na verdade uma armadilha e vai explicar também o que está sendo feito para combater o que especialistas já classificam como uma epidemia de nicotina entre jovens. Pode ser que você já tenha visto uma cena dessas em um bar ou na rua, mesmo sem sair de casa ouvindo música na internet, afinal eles estão em vários videoclipes. São os cigarros eletrônicos, vaporizadores, vapes. Os nomes variam em função de detalhes, como o quanto liberam de aerossol ou se são mais ou menos potentes. Os mais comuns são recarregáveis, menorzinhos, conhecidos como potes. Todos são dispositivos eletrônicos para fumar. Vêm com essências docinhas ou mentoladas, mas quase todos contêm nicotina. A nicotina líquida é aquecida dentro desse dispositivo e ao dar uma tragada, forma-se um vapor. Só que para formar esse vapor, é necessário que se insira substâncias que não existem no cigarro tradicional. O usuário de cigarro eletrônico aumenta em 42% a chance de ele ter um infarto. O adolescente que usa cigarro eletrônico, ele aumenta em 50% a chance de ele ter uma asma. Nessa escola estadual da Zona Leste de São Paulo, a volta às aulas após o isolamento da pandemia, trouxe uma novidade. Alunos usando vaporizadores, educadores preocupados, pais sem saber como convencer os filhos a sair dessa. Reunimos esse grupo de estudantes para bater um papo. Como eles são menores de idade, não vamos identificá-los. O que você acha que o cigarro eletrônico pegou desse jeito? Então é porque é uma coisa nova, né? Os jovens hoje em dia gostam muito de modinha, né? Entre os seus amigos, de cada 100, quantos fumam eletrônico? 90. Meu primeiro encontro com o cigarro eletrônico, com o pódio, foi numa balada, tinha um sabor, era de morango. Acabei experimentando, no começo achei bem forte. Essas essências que eles colocam, diminui a irritação que a fumaça causa quando passa pela garganta. E aí você consegue puxar uma quantidade muito mais alta, muito maior de fumaça. Você fuma quantas vezes? Depende muito da quantidade, tipo, ah, de 1.500 puxa. Se eu usar 1.500 puxa, acabou. Dura em torno de umas 3 horas. Você tem noção de que isso é uma dose muito alta de nicotina? Não. Isso que a aluna da escola chamou de puxa é a mesma coisa que tragada. Em média, um cigarro comum oferece 15 tragadas. Um maço teria, então, 300 tragadas. Logo, um vaporizador de 1.500 tragadas seria equivalente a 5 maços. Mas a comparação não é tão simples assim, porque um cigarro comum no Brasil tem, no máximo, 1 miligrama de nicotina. Isso é regulamentado pela Anvisa. E os diversos tipos de pódio, hoje vendidos ilegalmente e sem fiscalização, podem entregar muito, mas muito mais nicotina. Eu tenho muita ansiedade. Então, quando eu fumava, eu sentia que diminuía um pouco. Mas eu também sentia meu peito apertado. Eu chiava muito, porque eu tenho bronquite. Então, eu sentia que atacava minhas crises. E você parou por quê? Parei, porque eu estava sentindo que eu estava usando mais inalador do que eu usava antes. Por causa da asma? Por causa da minha asma. E foi fácil parar? Não, não foi. O que você sentia? Eu sentia, minha ansiedade duplicou. Eu sentia minha mão suar. Eu ficava com crise de ansiedade muito forte. Chorava toda noite. Quantos dias durou essa crise de abstinência? Acho que por volta de um mês também. Um mês? Não tinha hora que dava um desespero? Dava. Até hoje, de vez em quando dá. E você causou algum problema? Sim, causou vício. E com o tempo, eu acabei precisando trocar o pódio pelo cigarro. E o cigarro, como eu consigo me controlar mais, o pódio acabava saindo muito caro. Sempre quando eu tento parar, eu acabo tendo uma crise de abstinência mais forte. Você sabe por que acontece isso? Porque a concentração de nicotina no pódio é muito mais alta do que no cigarro. E quanto mais alta é a quantidade de nicotina que a gente fuma, maior é a chance de desenvolver dependência mais depressa. Nos Estados Unidos, essa febre do cigarro eletrônico deu origem a uma investigação no congresso que chamou o fenômeno de epidemia de nicotina entre os jovens. O documentário Cigarro eletrônico, como tudo deu errado, produzido pelo New York Times, conta a história da Ju, empresa que dominou esse mercado, oferecendo uma alternativa para fumantes adultos que tentavam se livrar do vício. Mas os que se tornaram clientes da Ju foram os adolescentes. Os fundadores da empresa tiveram que dar explicações em uma audiência a congressistas. Adam Bowen e eu fundamos a Ju Labs. Desde o momento que Adam e eu começamos a jornada que culminaria no sistema da Ju, nós tínhamos um objetivo claro, gerar uma melhoria na vida de fumantes adultos. O depoimento de James Monsey no congresso começou assim, afirmativo. Mas quando vieram as perguntas sobre o jovem se iniciando na nicotina por causa do cigarro eletrônico, o tom mudou. Eu não... eu não me lembro muito. Eu não tenho certeza de... eu não sei o certo. É chocante você não saber a resposta. Quando você responde ou não sei, quando na verdade sabe, é uma mentira também. Eu só quero que saiba disso. De 2017 para 2018, o número de adolescentes americanos que usavam cigarros eletrônicos começou a chamar a atenção nas pesquisas. Nessa época, a Ju só crescia. Os relatos que chegavam de adolescentes com vaporizadores causavam uma reação meio... Ah, tá, tá, tá. A gente vê isso depois. Por que os adolescentes querem um Ju? Então, a verdade é que existe um longo histórico de produtos de uso adulto caindo nas mãos de menores de idade. E aquela missão positiva e nobre se transformou em... um diabinho no ombro. Olha, agora a gente vai ficar rico e, seja qual for a consequência, eles que se danem. Uma das propagandas da Ju mostrava jogos felizes, fazendo coisas legais em um cenário colorido. Olha o que o autor dessa ideia pensa hoje. Eu me sinto culpado, sabe? No fim das contas, depois de tudo, tipo, eu... Talvez... eu talvez tenha ido pelo lado errado com o anúncio. O funcionário da Ju, que contratou a campanha publicitária, também reavaliou aquele período. Eu parei com o vape, parei de usar o Ju depois que me demiti. E eu consegui usando o chiclete. Eu usei o chiclete de nicotina, nem pede receita. Hoje em dia, eu sou assistente social. Eu trabalho como psicoterapeuta com adolescentes em risco, com menores e jovens adultos. Estou devolvendo a moral, devolvendo a ética para a minha própria vida. O documentário está disponível no Globo Planete. Minha mãe pegou o meu deú. Em Araguari, em Minas Gerais, o estudante de medicina Igor decidiu parar de fumar cigarro de palha com a ajuda do eletrônico. Isso em dezembro do ano passado. Que diferenças você notou em você quando começou o eletrônico? Eu, para ser bem sincero, não senti nenhuma diferença, até ficar doente. No começo de março, eu tive uma pneumonia e eu não conseguia andar 5 metros sem cansar. Aí eu cheguei no hospital, fiz uma tomografia e o médico já me terminou na hora. Eu fiquei 10 dias na UTI, sendo 5 deles entupados. É comum vocês verem casos assim? Papai saudável, sem nenhuma debilidade imunológica. Tem um quadro tão rápido desse jeito? Não, não é. Não é mesmo. Começou com uma infecção bacteriana, a pneumonia se instalou e o quadro se alastrou por todo o pulmão. Muito provavelmente facilitado, ajudado por esse hábito de inalar esses gases tóxicos que vêm junto com o cigarro eletrônico. Na fabricação do cigarro eletrônico, eles colocam ácidos para formar sais e nicotina. O principal é o ácido benzoico, porque assim conseguem administrar doses de nicotina muito mais altas do que aquelas existentes no cigarro comum. Esses ácidos, quando chegam no pulmão, provocam uma inflamação dos alvéolos. Os alvéolos são aqueles saquinhos microscópicos, onde o sangue troca gás carbônico por oxigênio. Esse processo inflamatório crônico reduz a capacidade pulmonar, tira o fôlego e aumenta o risco de pneumonia graves. O que tem dentro de um cigarro eletrônico não é só aroma, ácido e nicotina. Um estudo recente, que eu fiquei assustada quando li, eles descobriram em algumas marcas que foram pegas aleatoriamente nos Estados Unidos, no mercado, eles descobriram que tinha remédio para pressão alta, remédio para controlar o batimento cardíaco, remédio para quem tem epilepsia, quem tem convulsão. Tira antibiótico, então eu posso dizer para você que a gente ainda não sabe tudo o que tem lá dentro. E aí assim, remédio é feito para você tomar vioral, alguns pela veia. Em medicina a gente não fuma medicamentos, né? Não. Uma pesquisa da Universidade Federal de Pelotas revelou que quase 20% dos adultos entre 18 e 24 anos já experimentaram o eletrônico. É quase três vezes a taxa da população em geral. A pesquisa não entrevistou menores de idade. A indústria não tem muito interesse nos velhos fumantes. Eles já estão viciados, eles já fizeram as suas doenças, eles não querem saber disso, não querem falar sobre isso. Então eles querem que o público jovem comece a usar esse mais novo produto, que é o cigarro eletrônico. Desde 2009, a Anvisa proíbe a venda, importação ou a propaganda de cigarros eletrônicos. Mas essa decisão voltou a ser analisada porque existem 19 projetos de lei sobre cigarros eletrônicos tramitando no Congresso. Você tem acompanhado o movimento para tentar fazer com que a Anvisa aprove o cigarro eletrônico? Muito de perto o grau. Acho que é uma pressão que a Anvisa está sofrendo muito intensa. Nós fizemos dois expérios sobre isso. Adolescentes que começaram a usar cigarro eletrônico tiveram uma probabilidade três vezes e meia maior de experimentar um cigarro comum. E de mais de quatro vezes de começar a usar regularmente um cigarro comum. Atualmente é muito fácil comprar os vapes e os potes. A Polícia Federal tem feito operações de repressão ao contrabando de cigarros eletrônicos. Nos últimos 15 dias, uma apreensão foi feita em São Paulo e outra em Brasília. O Fantástico perguntou aos três maiores fabricantes de cigarros do Brasil qual era a posição deles em relação ao comércio do dispositivo eletrônico. Em nota, a Philip Morris Brasil diz que apoia um modelo regulatório que combata as vendas clandestinas dos cigarros eletrônicos. Também em nota, a Japan Tobacco International diz que é favorável à liberação da venda de dispositivos eletrônicos, porque a regulamentação vigente não tem se mostrado eficaz. A British American Tobacco Brasil preferiu se manifestar por um porta-voz. A regra traz, além de segurança para o consumidor que busca o que? O cigarro eletrônico que obedece critérios sanitários e ele permite, inclusive, o que? Que você oriente, que você informe, que você eduque essa geração de que esses dispositivos têm risco. Um risco reduzido, mas não são produtos isentos de risco. Em Heliópolis, maior favela de São Paulo, a impressão que dá é que é mais fácil achar um vape do que um cigarro comum. O Marcivan é uma das lideranças daqui. Você acha que existe uma epidemia de cigarro eletrônico aqui na comunidade hoje? Eu acho que existe. Não só em Heliópolis, mas em qualquer lugar. O Fantástico reuniu alguns moradores da comunidade, todos fumantes do eletrônico. Você fuma todo dia? Todo dia. Acordo fumando, dormo fumando. É assim. E você, você fumava cigarro comum? Então, não. Nós suportávamos cigarros. E hoje em dia, às vezes, quando está na bebida, está coxendo, acabo até fumando cigarro. Inclusive, eu tenho um problema de broncopenomania e o médico até falou para mim, para, mas não tem como. E aí? Quando foi que você começou? Aí eu fui pesquisando das famosas tricks, que são bolinhas que a gente consegue fazer com a boca, jogar bolinha com a mão. Aí eu falei, da hora, quero aprender. Qual a diferença de como você usava o pod, quando você começou a usar, para quando você usa agora? A diferença foi que só aumentou a quantidade. Tem um exemplo. Eu gosto de jogar videogame. Eu estou jogando videogame lá enquanto eu estou fumando. Porque, tipo, acelera. Tem vezes que eu me estresso, aí eu pego o pod e já dá uma maneirada. Aí eu consigo jogar, consigo continuar o jogo. A nicotina, você, ela provoca crise de abstinência em minutos, às vezes. Aí você dá uma tragada. Você sai do inferno para o paraíso. Não é verdade. Em segundos. E sabe por que acontece isso? Porque você joga ela no pulmão, né? Você joga ela no pulmão para onde ela vai parar? Ela, no pulmão, ela vai para o coração e dela é espalhada pelo corpo. Sabe quanto tempo leva para ela chegar no cérebro? Seis a dez segundos. Por isso é que o alívio é imediato. Seis a dez segundos. Toda droga que tem uma ação rápida, vicia muito. Olha o crack. Por que o crack joga a pessoa na sarjeta? Porque é fumado. E o cigarro eletrônico é essa armadilha. A pessoa perde a liberdade dela de escolha. E isso tem que ficar claro para as pessoas. E o assinamento de abstinência traz irritabilidade, traz insônia, traz dificuldade de concentração. Será que a gente precisa disso nessa sociedade? É uma escolha nossa. Os cigarros eletrônicos foram criados com a desculpa de que ajudariam os fumantes a ficar livres do vício. Os estudos mostraram que não é verdade. Eles nada mais são do que dispositivos para administrar nicotina. A droga que provoca a dependência química mais escravizadora. Eu sei o que senti no corpo. Eu fumei dos 17 aos 36 anos. Todo esforço que nós fizemos para reduzir o número de fumantes será perdido. Estamos criando uma legião de dependentes de nicotina e de fumantes passivos que ficarão com os pulmões doentes agredidos pela fumaça dos que fumam os eletrônicos.